Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês como que eu vou decorar este canteiro. Então me acompanhem ali nesse vídeo que vocês vão ver umas ideias muito legais de dicas de paisagismo hoje. E aí Aqui pessoal, é uma ideia, tá? Eu estou pegando essas bromélias aqui desse nosso outro jardim que a gente tem aqui no condomínio. E aí esse tipo de planta elas dão bastante planta assim bem fácil e tu pode ir tirando as mudinhas para completar em algum outro lugar aí que você queira fazer. Não precisa estar comprando, né? Elas se multiplicam bem rápido. Elas são muito boas para aguentar só o tempo de mim também. E são bem bonitas. Aproveitar e também mostrar para vocês esse trabalho que também foi feito por nós. Então, ideias aí de canteiro, todo esse jardim. E como vocês podem ver também agora nessa próxima foto, vocês vão ver aí um pouco do trabalho sendo executado, o antes e o depois dele também. Esse também é outro ponteiro que a gente fez na frente da nossa casa. Olha que bonitas ideias aí para vocês terem. Também vou estar cortando aqui mudinhas de bromélia. Esse aqui no começo até quando a gente fez esse canteiro era uma só e agora tem cinco bromélias. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto